Bom dia, queridos ouvintes do programa Econoticias, boa tarde. Hoje dia 26 de nove de 2014. Vamos lá com a previsão do tempo, segundo o clima-tempo. O tempo, para o dia de hoje, segundo o clima-tempo, a máxima será de 34 graus. A mínima será de 20 graus. Haverá 60% de possibilidade de chuva, segundo o clima-tempo. A probabilidade de chuva é de 5 milímetros. Previsão, segundo o clima-tempo, para a cidade, para a Catu e região. 27 de nove de 2014. A máxima será de 34 graus. A mínima será de 22 graus. Não haverá nenhuma probabilidade de chuva. No dia 28 de nove de 2014, dia domingo, a máxima será de 34 graus. A mínima será de 22 graus também. Segundo o clima-tempo, não haverá nenhuma possibilidade de chuva para a Catu e região. Queridos ouvintes, eu faço aqui um convite a você, eu te chamo aqui, olha para mim, você que está me visualizando agora neste momento. Eu faço um convite para você. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo para o meio ambiente? O que você está fazendo de melhor para o meio ambiente? Eu faço esse convite para você, olha para mim, eu estou olhando nos seus olhos através dessa filmadora, dessa câmera. Eu estou olhando para os seus olhos e te faço essa pergunta. Quantos milímetros de água você gastou hoje? Quantos litros de água você gastou hoje? Quantas caixas d'água você gastou hoje? Então, uma pergunta que eu te faço. Eu queria que você me respondesse, porque eu, eu, Leomar, agão, apresentador deste programa Eco Notícias, eu estou tentando, da melhor forma possível, me educar voltado ao planeta Terra, porque o planeta Terra precisa de mim, precisa de você. Então, eu te faço essa pergunta. O que você tem feito para melhorar o meio ambiente? É uma pergunta muito racional, porque basta você olhar ao lado, ao seu lado você vai ver pessoas que você ama. Essa pessoa pode ser o seu filho. Essa pessoa pode estar aí do seu lado, pode ser o seu filho. Então, eu te faço essa pergunta. Pelo amor que você tem por ele, e pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, eu jogo essa responsabilidade para mim. Você, eu, todos nós somos responsáveis pelo planeta Terra e pela preservação ambiental. Quanta tecnologia, quanta utopia por nossa parte. Imaginarmos que o planeta Terra, ele é sempre renovável. Essa ignorância já não faz mais parte do nosso contexto. O planeta Terra está pedindo ajuda para mim e para você. O planeta Terra, todos os dias, pede a nossa ajuda. Até mesmo porque este planeta é o seu habitat natural. Então, eu te faço esse questionamento mais uma vez. O que você tem feito para mudar o planeta Terra? Você sabia que em Minas está tendo falta de água? Patos de Minas já está tendo problema com falta de água? Três Marias, lá no Rio São Francisco, a barragem já está totalmente, praticamente, toda a barragem está com vários assoreamentos. Filhos, o que você tem feito para mudar o meio ambiente? Eu preciso dessa resposta. Sabe por quê? Porque eu quero viver. Eu tenho amor à vida. Eu amo meu filho. Eu amo meu neto. Eu amo meu bisneto. Eu amo meus avós, meus pais. Todas as pessoas. Como você tem o direito à vida? E o que você fará da sua vida se você não cuidar da água que você bebe? Como que você tomará banho? Como que você sobreverá sem essa água? Nosso corpo é composto mais ou menos de 70% de água. Sem a água, nós não seremos nada. Nós levaremos aí ao pó a nossa vida. Nós voltaremos à terra do jeito que viemos. Então fique você atento e eu te passo e faço um apelo para a cidade, para a Catu e região, que daqui eu sou. Faço parte de um programa onde todos os dias eu convido você, ouvinte, a assistir o programa Econoticias, não para mim ganhar audiência, mas que você tenha autonomia e consciência de saber que o meio ambiente faz parte de você, da minha vida e de todas as pessoas que estão inserindo no contexto global do ecossistema. Eu faço esse convite a você. Tenha consciência. E essa consciência precisa estar dentro do seu sentimento. Então muda, porque senão morreremos. Como o planeta Terra está morrendo cada dia mais, através dessa camada, desse buraco, na camada de ozônio que está virando um processo cancerígeno, irreversível para a humanidade, com certeza. O planeta acabou, nosso habitat acabou, você irá junto com esse habitat estabilizar o que irá acontecer com nós. Será que Deus vai nos perdoar por algo que Ele nos deu de tão precioso que é essa casa, com tantos biomas, cerrado, mata atlântica, um ecossistema fantástico. O ar que você respira vem desse habitat natural. Tudo vem do habitat natural. Vem de um processo natural, onde Deus te deu de presente e você está fazendo questão de destruir tudo. Então acorde, para de lavar passeios, para de tomar cinco minutos de banho. Você precisa se educar e conscientizar de que o planeta Terra precisa cada vez mais de você. Você diz ser um ser racional. Então faz por onde você realmente ser esse ser racional. Porque até então nós somos animais inteiramente irracionais. Porque não fazemos aquilo que é de mais precioso, preservar a vida. Pense nisso. Pense mesmo no que eu estou falando.